A sacralização e suas crises É de caráter do ser humano buscar razões, explicações ou sentidos, sejam eles lógicos ou não, para encontrar a finalidade da vida e do mundo. Por muito tempo, a Igreja foi capaz de nos dar todas essas respostas. Mas, com o desenvolvimento científico da humanidade, surgiu uma crise sem precedentes na crença religiosa, pois esta nova ciência então se torna uma nova fonte inspiradora de explicações das questões terrenas e das sacras, talvez de responder perguntas através do seu maior objeto, o método de análise científica. Entretanto, a partir desse momento, o homem se encontra sob novas perspectivas e em busca de uma nova visão de um mundo mais objetivo, sendo comprovado unicamente pela metodologia científica. Além da comprovação, o homem procura o entendimento e as explicações dos sentidos e a razão das ocorrências de um cunho subjetivo, que ninguém ainda conseguiu explicar. A Igreja, como instituição, foi muito discutida por alguns pensadores. Entre eles, podemos citar Emile Durkheim, que considerava um meio de integrar os homens em torno de ideias comuns. Karl Marx julgava ser uma farsa os princípios dos problemas humanos. Na mesma linha de pensamento, Feuerbach sustentava a ideia de que o homem não era uma obra divina. Nietzsche chegou a anunciar a morte de Deus e a necessidade de um homem de assumir a sua própria responsabilidade. Na crítica aos princípios da Igreja, podemos citar também Auguste Comte e até mesmo Newton e Freud. A religião, então, está cada vez mais fraca. Ela começa a ser encarada como parte da cultura humana mais voltada aos interesses terrenos e materiais do que a vida espiritual. Impulsionando, assim, o desenvolvimento das ciências. Desta forma, esta nova análise começa a desvendar as leis do mundo físico e social, por procedimentos adequados e controlados, conquistando parte da sacralidade que antes era de domínio religioso. Porém, o único capaz de explicar a vida com método científico revelaria ao homem a essência da vida e suas formas de controle. A ciência é, então, sacralizada, mas a sua procura em esvaziar de sentido as grandes tradições e de responder às agústrias humanas é falível. E se essa objetividade é falível, qual a segurança da informação positiva? Todas essas mudanças, junto com a falência das ideias positivistas e a secularização, acabam gerando um grande conflito, a crise na ciência. Agora, nem a religião nem a ciência são capazes de explicar os grandes questionamentos da vida. A religião impõe suas crenças e respostas, movidas pela fé. A ciência impõe suas verdades e explicações, movidas pelo método. Mas nenhuma das duas consegue ainda penetrar no profundo da alma, o subjetivo. Ninguém consegue explicar o sentido pelo qual estamos todos aqui, procurando o sentido da existência humana.